Meu Deus me amado por mim antes de ser Aqui eu venho do Senhor, além de ti Me amarelo, querido, 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 mais de a ti Estou ajudando, desesperado Eu hoje estou a escolher por ti Sônia, eu vou te ouvir, morte, alma Sônia, eu sou, ela Sônia, eu sou, ela Sônia, eu sou, ela Amém. 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 Amém.